E aí pessoal, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil Passei ali na casa de mãe, brinquei um pouquinho com o S lá, né? Tô trazendo aqui agora pra dar um passeio, tô aqui num roteamento novo, olha só, roteamento novo aqui E tô indo mais afastado no local onde eu tô querendo soltar ela um pouco, né? Pra ela brincar bastante Olha só aquela serra ali, ó Lá na frente, dá pra eu soltar ela lá Porém é bastante longe, né? Mas olha só o pique, tá doidinho pra andar mais Doidinho pra andar E ali longe tem umas vacas, então eu não vou soltar tudo porque elas mandam, não Porque é perigoso Olha o Cristo da cidade ali em cima, ó Então eu vou ver aqui um local seguro Pra tá soltando ela devido outros animais Não devido pessoas, né? Devido outros animais Porque aqui não pode ter outro cachorro, não pode ter gado, né? Que é perigoso ela querer ir pegar Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Beleza, aqui é uma área segura Na onde eu tô Não tem ninguém, não tem cachorro Não tem gado Não tem nada aqui Né? Eu vou tá soltando ela agora um pouco Pra ver se ela vai me acompanhar de boa Quando ela é bem obediente, né? Vem, nega Vem, vem, nega Isso Muito bem Muito bem, isso aí Querendo ir ali, ó Olha só como que aquele morro ali é Vou tentar subir ali Tá cheio de erosão Levar a bichinha pra dar uma passeada É, né? Bora, bora Vamos correr? Vamos O bom de criar pitbull É que coloca o cachorro fazer atividade física E a gente faz também, né? Olha só que bacana Então é bom sempre soltar o cachorro De locais Com segurança Né, nega? Oh, retarda Me correu bastante A gente já tá longe aqui Ih, minha bateria tá quase acabando Vamos subir aqui, nega? Vamos subir, você dá conta? O cachorro já tá mais perto Uh, tem uma lagoa ali embaixo Olha lá, é só uma lagoa Tem uma cuidar que é com cobra Tá quase caio Uma lagoa aqui Oh, minha estrada Esse miúcha pra cá Olha Você quer entrar, Lens? Ainda bem que não é miúcha, viu? Porque se fosse miúcha eu tinha entrado Ô, entra não, moça Acho que é a primeira vez que ela vê tanta água Hora sim Hora sim Lens? Lens A Sofia Mãe ta Mãe 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 Olha lá Mãe 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 Vamos cá Mãe Mãe Vamos cá Ei Pi Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se fosse miúcha ou índio Com certeza eu tinha entrado Mas Para essa mocinha aqui é algo bem diferente Essa quantidade de água Qualquer coisa eu vou estar trazendo miúcha aqui depois Para dar uma nadada O ruim é aquele arame, aquela cerca Que tem lá no meio Aquilo é muito perigoso Gente, minha bateria está acabando Eu vou estar voltando para casa Vem, nego Voltando para casa E se a bateria não vai dar Mete um like nesse vídeo Depois eu vou estar trazendo Um dos outros cães para passear Beleza? Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau